Olha só, vamos já falar sobre o calendário? O calendário, esse mês, ele foi antecipado. Mas não é que ele foi antecipado, dá a impressão que ele foi antecipado, porque o mês de fevereiro, chamou a minha câmera, o mês de fevereiro, ele é um mês menor, né? Então, com isso, como os benefícios do governo federal sempre são pagos uns 10 últimos dias de cada mês, esse mês o pagamento começa no dia 13 de fevereiro, ou seja, 10 dias. Então, os beneficiários com o NIS final 1 recebem, na verdade, no dia 13 de fevereiro, NIS 2, dia 12 de fevereiro, dia 14 de fevereiro, e por aí vai sucessivamente, até finalizar com os beneficiários de NIS final 0, no dia 28 de fevereiro, tá bom? Então, a primeira notícia quentinha para vocês aí é que o calendário, nesse mês de fevereiro, começa a ser pago, os benefícios começam a ser pago a partir do dia 13 de fevereiro, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta da Graça. O aplicativo do Cadastro Único atualizou, estava tudo certo, e a mensagem apareceu de novo. Qual a mensagem, Graça? Me lembra aí qual a mensagem é que apareceu para você aí, para a gente poder trocar uma ideia. Infelizmente, esses aplicativos, eles são muito inconsistentes, né? Principalmente do Cadastro Único, o próprio Caixa Tem, o aplicativo do Auxílio Brasil, geralmente eles dão muitos, muitos probleminhas, porque são muitas pessoas sempre acessando, são muitas atualizações que precisam, e por aí vai, tá? Então, manda aí que mensagem é essa que chegou para você. Então, já falamos aí sobre a primeira novidade aqui, que nós temos hoje, é sobre a questão do Bolsa Família, que vai ser antecipado neste mês de fevereiro. Uma outra coisa importante, que foi até o tema da nossa live na semana passada, é com relação aos bloqueios, com relação aos cancelamentos, aos cortes, e ao tão temido pente fino do Bolsa Família. Está acontecendo um pente fino. Mais de 10 milhões de pessoas já foram cortadas do cadastro. Mas calma, porque são pessoas, são famílias, que estão com cadastros inconsistentes. O que são cadastros inconsistentes? Cadastros faltando dados, dados que não batem com a realidade. São provavelmente pessoas que se propõem, que buscam receber o auxílio, e que até conseguem, muitas vezes, e recebem o auxílio de forma indevida. Então, como eu sempre falo, a questão do corte, a questão do pente fino, ele não é uma exclusividade do governo Lula, nem do Bolsonaro. Ele é algo que existe desde quando existem benefícios, auxílios, INSS, dinheiro pago pelo governo. Qual que é a proposta? Justamente tirar aquelas pessoas que recebem indevidamente, tirar aqueles estelionatários, tirar essas inconsistências. Para quê? Para liberar vagas, para que pessoas recebam justamente, devidamente. E até por isso, com essa limpeza, com essa organização, assim, de acordo com as palavras do próprio governo Lula, com isso, com essa organização, eles vão conseguir colocar e acrescentar mais pessoas no Bolsa Família. Então, gente, sempre que você ouvir falar, a palavra pente fino, não fica com medo, não. A não ser que, de fato, você receba aí injustamente, indevidamente, e tenha algum erro no seu cadarço. Se não é o seu caso, você pode ficar tranquilo. Os pentes finos, os cortes, são bons. Por que que são bons? São bons porque vão acrescentar e permitir que mais pessoas que realmente, que realmente precisam receber. Entendeu? Então, e até por isso que, vocês estão vendo passando a notícia embaixo aí, que é por isso que o governo conseguiu liberar algumas novas inscrições para o Bolsa Família. Agora, você, que está tudo em dia, que tem aí a renda necessária, certinha, dentro dos parâmetros, das exigências, das regras do Bolsa Família. Está tudo certinho? O seu cadastro atualizado? Está tudo certinho? E você não precisa ter medo, tá bom? E por falar de cadastro atualizado, mais uma notícia, mais um vídeo que eu gravei aqui essa semana, é que você precisa ficar atento, atento, esperto. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, anunciou que irá cortar cadastros e auxílios de pessoas que estão com cadastro desatualizado. Como assim? Que cadastro desatualizado? O Cade Único. Para quem não sabe, o Cade Único não é só uma inscrição no Bolsa Família. O Cade Único precisa se manter atualizado para que o governo possa acompanhar a situação da sua família. Realização. Toda vez que tiver uma mudança no seu padrão familiar, vamos supor, nasceu alguém na sua casa, morreu alguém, alguém começou a estudar, alguém formou, alguém começou a trabalhar e etc., você precisa dar uma ida lá no CRAS e atualizar para que o governo possa estar aí certinho, sabendo o que está acontecendo na sua casa. Se você dá um despertinho e não atualizar, de duas ou uma, vai chegar uma hora que você vai ter que atualizar de todo jeito, porque a atualização deve ser feita sempre de dois em dois anos, no máximo. E é inclusive nisso que muita gente que até está recebendo o auxílio certinho, justamente, que está ali dentro da zona de vulnerabilidade, de insegurança alimentar, que recebe porque precisa mesmo, recebe dignamente, tem perdido, tem tido o auxílio bloqueado. Por quê? Por falta de atualização. Então, por mais que não haja nenhuma mudança no seu padrão familiar, você precisa de, no máximo, dois em dois anos, em, no máximo, dois em dois anos, atualizar o seu cadastro lá no CRAS. E se, por acaso, houve alguma mudança e você não quer atualizar por medo de perder o cadastro, vai chegar uma hora que você vai ter que atualizar, porque vai dar os dois anos, ou então, o governo tem os seus sistemas. E aí, eles batem uma informação com a outra. Vamos supor que você comece a trabalhar de carteira assinada. E aí, já cai um sistema lá do governo que você está recebendo, trabalhando e recebendo o valor X. Mas lá, no seu cadastro, o cadmão único, não consta esse valor. Então, o que o governo vai entender? Você está omitindo informações, que você está recebendo o seu Bolsa Família de forma injusta, e aí, no tempo hábil, o seu cadastro vai ser cancelado, bloqueado. Então, gente, se você não deve nada, ou no sentido de estar recebendo aí o seu auxílio certinho, bonitinho, você realmente precisa, sua renda mínima per capita mensal na sua família, está aí em até 210 reais, atualiza toda vez, não espera acumular, não espera aproximar os dois anos, não acontecer de você se esquecer, e com isso, ou então chegar aquela época dos pente finos, como acontece, todo mundo corre para o CRAS para fazer a sua atualização, e muita gente não consegue atualizar a tempo, tem um benefício bloqueado. Você pode até, talvez, conseguir desbloquear, mas só para desbloquear o auxílio, eles pedem 90 dias úteis, e aí vai dar um transtorno muito maior para você do que você simplesmente ir lá e atualizar sempre que necessário, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ah, vamos lá.